Meu nome é Lia Lima Chaves, eu nasci no Piauí, eu vim pra Campinas procurando a melhor vaga de emprego e aí eu fui pra um supermercado, a qual menos de um mês eu consegui a vaga. Ah, então eu vou muito feliz em Campinas, sim. Pra mim a tranquilidade aqui é o ápice. Quando eu cheguei aqui, minha mãe veio me visitar e já gostou de Campinas. Ela decidiu morar já aqui comigo, tava apaixonada antes mesmo de eu vir. Nela ali eu já tô imaginando como é. E assim quando chegou, ela é igualzinha. Eu amei e não pretendo sair daqui. Confira essa e outras histórias inspiradoras de Campinas no site acidadeon.com.br Campinas. A Cidade On. Conectados com você.